Essa semana deveria ser de festa para seu Valdeci. Era para ele ter comemorado mais um aniversário do irmão. Mas neste ano, a família não teve esse privilégio. Ao contrário, foi um dia triste e marcado por uma dor sem tamanho. Era um momento de nós estarmos confrontanizando, nos alegrando. O meu irmão, ele era uma pessoa muito querida, com seus amigos, na empresa, com os familiares. Meu irmão, ele era aquele homem, aquele rapaz, que ele tinha deixado de casar para tomar conta dos meus pais, dos meus pais idosos. Ele era o muro de arrimo, era o arrimo da família ali. Esse homem que está dançando super feliz é o Zéias Miguel Nunes, de 42 anos. Ele morreu no dia 9 de março deste ano, depois de ser atropelado. As imagens são impressionantes. O Zéias estava em um bar com um grupo de amigos, quando por volta de uma da manhã, um carro em alta velocidade invadiu a calçada e atingiu em cheio ele e mais três pessoas. Os outros sofreram ferimentos leves. Mas O Zéias ficou bem machucado e não resistiu aos ferimentos. A morte do irmão pode ter contribuído para uma outra perda. A do pai do Valdeci e do O Zéias. Meu pai estava passando por um tratamento de câncer, estava indo tudo bem. E agora, com a perda desse meu irmão, meu pai perdeu totalmente a motivação de viver. A depressão, o medicamento que eu tinha pegado de alto custo para ele, eu pensei que ele estava tomando, mas ele estava escondendo. E com isso ele veio a falecer devido a isso. O Zéias era solteiro, não tinha filhos e morava com o pai. Segundo a família, o homem que dirigia o carro estaria bêbado e não tinha carteira de habilitação. A família está indignada, já que ele continua dirigindo pela cidade e impune. Nós queremos que o criminoso, ele pague, sabe? E que ele fique de trás das grades. Não simplesmente ele comete um crime, paga uma fiança ali de alguns reais ou alguns mil e poucos reais e continua solto aí. Sabe? Então, isso é muito triste. Ele trabalhou com nós por alguns anos e todo esse período ele foi muito responsável, tanto com o trabalho, quanto com os cuidados com o pai. Ele vivia entre o trabalho e o cuidado com o pai dele. E isso é uma coisa que não substitui, não tem remédio. E realmente, assim, todas as pessoas que estão próximas, a gente espera que seja feita justiça com relação a essa situação. Apesar de a gente não poder ter ele de volta, a gente espera uma justiça nisso aí. Esse caso foi registrado e investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito de Anápolis. O inquérito foi finalizado e encaminhado à justiça. As investigações imputaram a esse motorista os crimes de homicídio doloso, tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e direção sem ser habilitado. Ele foi indiciado e o inquérito remetido ao Poder Judiciário, com as perícias, oitivas e agora segue para a segunda fase da perseguição penal. O que deixa o irmão ainda mais indignado é a lentidão da tramitação do processo no Poder Judiciário, já que, segundo ele, o Ministério Público ainda não fez a denúncia. Nós queremos agilidade, obter justiça. Nós queremos que o criminoso, ele fique de trás das grades. Não fique assim, rindo na cara da sociedade. Porque isso, para mim, para a família, é tipo um tapa na cara da sociedade. Muitas vezes a gente pensa que jamais vai acontecer com a família da gente. Mas, infelizmente, aconteceu com a nossa família.